Visita a capital nordestina da poesia. Seja bem-vindo a São José do Egito, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, o berço da cantoria. Quem nasce nesta cidade, com pouco mais de 30 mil moradores, encravada no sertão do Pajeú, parece ter uma sina. Aqui, a poesia é uma vocação coletiva. Por causa de uma gente inspirada, São José do Egito ganhou fama. Seus maiores poetas viraram heróis populares, com direito à estátua em praça pública. Não é difícil descobrir como a arte da poesia virou um patrimônio desta terra. Uma visita à casa de Dona Helena Marinho, de 70 anos, ajuda a entender como destino e dedicação se misturam na formação de poetas. Dona Helena é viúva de Louro do Pajeú, um dos maiores nomes da história da poesia popular. Abracemos a velhice, bevemos a inocência, usamos de consciência. Para verdade, não te lide, eu pensei muito bem. Em torno da mesa, a família se reúne. As refeições terminam, mas a conversa e a música sempre continuam. Dentro de casa, filhos e netos cultivam a inspiração. Dona Helena, ensina o neto o desafio. O desafio das rimas. Rosto. Gosto. Miguel, de 12 anos, aprende rápido as lições feitas de versos. Certo dia, encontrei-me com um amigo que deixou-me contar minhas tristezas, vendo nele ternura e sutileza dos abraços que dele fiz abrigo. Mesmo hoje, depois de tantos anos, nosso amor continua assim perene. Eu querendo que ele me venene, ele sendo veneno dos meus planos. Amizade igual no que encontrei, pois às vezes que eu procurei, estendeu seu braço à minha mão. Esse amigo que eu falo não é gente, é divino e para mim foi um presente que o tempo me deu. Meu violão. Meu violão. Já são cinco gerações de poetas na mesma família. A gente é raça, né? Vem do meu lado e vem do lado de louro. Minha avó também fazia versos, a mãe do meu pai. Me lembra ela costurando, costurando a máquina de mão, costurando e fazendo versos. Da avó ao neto, Dona Helena já perdeu a conta de quantos poetas nasceram na família. Meu pai, meu esposo, meus filhos, meus netos, sobrinhos, primos, tem muitos. A matriarca também guardou alguns versos. Entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser novo é ser só nascente, ser velho é ser um só oposto. Pelas ruas do meu rosto, o que eu fui hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que o sol nasceu fulgura, mas se pôdeixo escura a parte que iluminou. A filha Bia Marinho tenta uma explicação para tanta gente inspirada. Não sei se está na água, sei em que é que está na, ou na areia do Pajéu, já que não tem água, né? No brilho da terra do rio Pajéu, não sei. Mas tem uma coisa de magia nessa história. Eu acho que é inexplicável, eu acho que ninguém nunca vai explicar. Uma chuva de saudade... Bia prefere transformar em música os versos que faz. Uma hora de lembrança me tocou Eu me deitei na praia do passado E vi ao meu lado o teu corpo rei Tentei tocar o corpo ali deitado Tinha sonhado em... A poesia acho que é o registro... O registro divino Do que acontece no dia a dia da gente Filho de Bia, neto de Helena e de Louro do Pajéu Bisneto do poeta de quem herdou o nome Antônio Marinho já nasceu predestinado Comecei já aprendendo a falar, aprendendo a falar poesia Mas para o palco Eu fui a primeira vez, aos três anos de idade Num congresso de violeta em Paulista da Paraíba Aos cinco anos, ele já se apresentava nos recitais Resultado da vocação e do incentivo da avó Hoje, Antônio Marinho, com 18 anos Já tem livro e repertório próprios Meus senhores de letras e de anéis Por favor, me escutem um minuto E observem o momento este matuto Lá da terra das feiras de cordéis Onde a voz dos poetas menestréis Tem a luz do improviso sobre o humano Cantador, a tristeza, o desengano Mas também canta o belo, a alegria Canta a noite com a lua e o sol com o dia Nos jazpés de martelo alagoano Eu sou só mais um, em meio a muitos Em meio a vários que vieram antes de mim E serei passado também Quando os mais novos começarem a também Despontar para a poesia Que com certeza não vai morrer nem aqui, nem em canto nenhum A família que tem a poesia como missão Se orgulha de relembrar o talento de Lourival Batista O louro do Pajeú Consagrado como o rei dos trocadilhos Nos versos que deixou A dança das letras Com a rapidez do improviso E a marca dos grandes poetas O cabra disse Louro, é muito triste ser pobre Aí ele emendou Pra mim é uma operene Trocando o P pelo N É muito alegre ser nobre Sendo pelo C é cobre Cobre figurado é ouro Botando o T fica touro Como a carne E vendo a pele O T sem o traço é L Termina só sendo louro Eu sou o dragão do Rio Negro falado, né Ele disse Pra ser dragão estás errado Mas Lourival te explica Tira a letra, apaga a letra Bota a letra, metrifica Tira o D, apaga o R Bota o C e vê como fica A Tarsilha disse Pinto entre os dois batistas Vai se ver aperreada Louro disse Aperta daqui pra lá Que daqui vai apertada Pinto disse Pode apertar que eu resisto Que estou igualmente acristo Com ladrão de cada lado Tudo pra ele era natural, né A vaidade dele não tinha de jeito nenhum Chamava até com ele o desmatelado, né E aqui no belo auditório A jamais no purgatório Quer ver o paraíso Por isso tudo é preciso Honrar o nosso pregócio Na terra de Louro do Pajiru A poesia é a vocação que surge cedo Em vez de revistas em quadrinhos As crianças leem literatura de cordel Poeta sabe rimar Mas eu sou iniciante Só pode ser um cantor Alguém assim tão constante Tudo isso tem um sonho Numa vida lamentante Quem fez? Eu Nas conversas entre amigos Sempre tem versos Poesia não se aprende Poesia se cultiva Poesia como a planta regada Se mantém viva Abandonado em tristeza Verga, haste, esmorece Exausto e dominativo Por isso a poesia não é filha de ninguém Poesia é um lamento que do ama O da alma veio É grito de liberdade É a sensibilidade que muita gente não tem Não importa a idade nem profissão Os poetas estão por toda parte Dentro do dentista existe um deles Quem quiser sentir saudade Faça do jeito que fiz Deixe seu torrão natal Sem querer como eu não quis Saia por necessidade Que depois você me diz Para fazer como eu fiz É preciso ter coragem Se valer da precisão Fazer de tudo embalagem Se subir no caminhão E chorar durante a viagem Na partida da viagem Quem assistiu lamentava Era bem de tardezinho Uma chuva se formava Para o lado do nascente E aí era que eu chorava É dentista poeta ou poeta dentista? Primeiro, aqui na terra da gente A gente é acostumado a chamar Todo mundo de poeta Se fosse para vir Numa sequência assim Eu acredito que era primeiro poeta Depois dentista, com certeza O que que essa poesia Desse homem simples Às vezes analfabeto Aqui da terra Ela tem de tão valiosa De tão grande Uma das coisas mais nobres Dessa terra aqui É justamente isso Fazer, às vezes Da sequidão Do lugar Do clima Que é É uma questão climática Seca Como a gente sabe Que não é uma questão Dizer assim Então não vai morar mais ninguém Mas é uma das coisas Que mais enobrece Esse povo aqui É justamente a doçura Com que eles tratam As questões Às vezes Ruins da vida deles E Como eles tratam Docemente Através da poesia O mecânico também sabe rimar João Gomes encontrou na poesia Um jeito de escapar da tristeza Pela perda do filho Para desviar da saudade Eu comecei a fazer alguns versículos Tingiu meus cabelos negros Com branco nevoento É o pincel da idade Pintando a realidade Do meu envelhecimento Mas tomei conhecimento Das coisas que não previ Ao me olhar no espelho Aí é que percebi Que essas rugas no rosto São as parcelas de imposto Do tempo que já vivi A vocação contagiou O padre da cidade Eu fiz assim É o canto Companheiro da alegria Só ele sabe O que o poeta sente Curtir só Por curtir é cortesia Mas se canto Acalando muita gente Só Deus sabe Avaliar a simpatia Da voz linda De quem canta O que a moça sente A poesia aproxima Os homens de Deus E nos faz ser mais sensíveis Aos problemas do povo O relacionamento humano Acho que os poetas Conseguem dizer pra gente O que muitos cientistas O que muitos autoridades Inclusive eclesiásticas Não conseguem dizer Porque o poeta Ao recitar Ao falar com as pessoas Ele fala com o coração O coração de Deus Eu acho O padre Luiz Conseguiu levar a poesia Para as missas As celebrações São cheias de versos No tempo santo Onde refugia a vossa glória A voz jogou Honra e glória eternamente E em vosso trono De poder vitorioso A voz jogou Honra e glória eternamente Se alegre com quem se alegre E chora Chore com quem chorar Onde estiver tristeza Faça prece E vá rezar Pregue somente a verdade Faça a paz Até o sacristão Aprendeu o valor da poesia Estão vendo aquela velhinha Enrolada Sob um manto Com os olhos Rasos d'água Derrama gota de pranto Cantava quando eu chorava E eu choro Quando eu canto O funcionário público Também tem alma De poeta Essa palavra Ciência Deus a mim não concebeu A minha mão não escreve Minha boca nunca leu Mas vivo estudando os livros Que a natureza me deu Na terra dos poetas Onde tem versos Tem gente pra ouvir A tradição é o grande espetáculo Veja no próximo bloco Praça cheia de gente A cidade toda nas ruas O povo mais uma vez É seduzido pela maior atração do município Na terra que produziu Grandes poetas populares Qualquer encontro Comemoração E todas as festas Acabam em poesia São José do Egito É um dos maiores centros Da cantoria nordestina Aqui a tradição É o maior espetáculo Quando os poetas Sobem ao palco Sempre junta a gente Pra ver e ouvir Os moradores Se acostumaram com os recitais E esse jeito De puro encantamento Com que os poetas Falam dos sentimentos Das coisas da terra E da vida do povo do sertão As apresentações Se prolongam pela madrugada No palco Didi Patriota Poeta de uma família Onde não é raro Ter gente com o dom De fazer bonito Com as palavras Porque a poesia Purifica a alma E um grande poeta Mesmo que de Deus se afaste Sempre coloco poeta Face a face com Deus Em São José do Egito A tradição se renova Com a inspiração Dos jovens poetas Eles trazem um jeito novo E forte de recitar No palco O talento dos irmãos Greg E Antônio Marinho Trago meu verso Que se solta da garganta Como um cantador Que canta Pelo prazer de cantar Foi nessa terra Que eu vi brotar A cimento Da força que a gente sente Na hora de improvisar Eu sou o raio Que iluminou a parte Que louro cantou com arte Pro verso se clarear Do outro lado No escuro Eu sou a lua Pergunto as pedras da rua Se joita vem cantar Cante a roseira Decantada por Marinho O cantão saiu do seu ninho Procurando sabiá E tem poesia Em ritmo de embolada Que é a paisagem Da caveira De uma vaca Enfiada no estaco Fazendo a fome chorar Na Catingano Tem só manda caru Tem cor, tem roda de vés No pajéu Na Catingano Tem só manda caru Tem cor, tem roda de vés Fala no sul do bedox Isso é futura Do canto Minha rapadura Como se fosse manjar Saibam que aqui tem abelha De capoeira Que mora A foca pingueira É mais doce que o mel bilhar O matuto é inspiração constante Criou-se estigma do matuto Pé de serra Que canto e que fala É porque não pôde estudar Só fala versos matutos Obsoletos Feitos por analfabetos Que mal sabem se expressar Os irmãos cantam a poesia Eu sou aquele navio No mar sem rumo Sem dom Lendo a miragem do porto Pra reconfortar meu sonho E flutuar sobre as águas Na maré do abandono Segura E lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Numa noite de luar E lá no mar Lumeou o meu navio E vai lá no mar pra vinho Não sabe o que vai achar O talento é herança de família A mãe dos jovens poetas Bia Marinho Também domina o palco Cantando No próximo bloco Você vai ver um desafio inspirado Onde a viola é a arma E a munição, os versos Os repentistas de São José do Egito Estão acostumados a duelos intermináveis De rimas e viola Sempre antenados com os últimos acontecimentos Eles cantam os assuntos que estão na boca do povo A crise política e os escândalos que movimentam o país Viraram mote Tendo trabalhado tanto Mas eu acho que é perdido Que eu não tô envolvido Com quem tá vazando o corpo Escondido no recato Com jeito de infelibes Até mesmo meus guris Estão chorando sem pão A turma do mensalão Tava explorando o país Estou ficando careca De ouvir na terra Minha Tenho ladrão de galinha Quem prendeu um desse peca Mas tem ladrão de cueca Contola e é infeliz Tá esquecendo a raiz Na época da eleição A turma do mensalão Está explorando o país E cantando eles tentam explicar a vocação desta terra Pra monte é a tradição Da profissão que exercemos Depende do nosso empenho e da amizade que temos Por isso é que há muitos anos Dessa profissão vivemos Hoje é que pra que viemos Tal é uma camporia Pretendo falar um pouco Da capital da poesia Que na terra onde eu moro Nasce um gênio A dinastia dos poetas populares De São José do Egito Atravessa o tempo Quantos versos e quantas poesias Ficaram no esquecimento Não dá pra calcular No passado Sem gravadores Sem câmeras Para registrar o improviso Boa parte da arte Que nasce com o povo daqui Se perdeu E o prejuízo Só não foi maior Porque os poetas Puderam contar Com aliados De memória Prodigiosa Ele é conhecido Ele é conhecido como gravador humano Enciclopédia ambulante Seu José Nunes Filho 76 anos Fazendeiro Fez por merecer os títulos Ele guardou na cabeça Uma infinidade de versos Que ouviu nas cantorias Tirou da memória Este livro De 350 páginas Reproduzindo cada frase Dos maiores poetas do passado Depois que apareceu o gravador Eu desliguei o meu Eu me responsabilizava Pelos melhores versos Que os cantadores Produzissem Numa noite poética Em qualquer ambiente Tá certo? Me considero feliz Agraciado por Deus Então me recita um verso A cigarra se agasalha Na copa dos vegetais Faz uma casa esponjosa Teste pra frente e pra trás Apertando tanta costura Que a linha não roda mais No isolamento da Caatinga O agricultor Teófones Leandro Guarda um tesouro No canto do quarto Um velho baú Cheio de livros Preciosidades De quem nunca frequentou a escola Aprendeu a ler Por esforço próprio E se encantou Pela poesia dos conterrâneos Ele decorou versos Que poucos puderam ouvir Amigo dos poetas É uma fonte de conhecimento Da cultura popular Só tem quantas horas De poesia aí guardadas Na cabeça? Dá mais de um ano Não é nem hora É porque a gente Isso já é de família Minha família toda Gosta da família Leite Já gostava literatura De cordel Eu comecei com literatura De cordel Seu Teófones recita sem parar Vai citando seus poetas preferidos Gente de grande importância E de resposta legítima Sabe que o Matuto é vítima Da treva da ignorância Seja em qualquer circunstância De amor ou separação Quem quiser boa canção Não procura outro troveiro Que o trovador Verdadeiro é o trovador do sertão Foi o ovo, galo ou galinha Quem foi que nasceu primeiro? Repare que é que é Bernardino Diz um engenheiro Perguntou-me o cidadão Mas nem o professor sabe Que essa pergunta Não cabe na minha imaginação Que a obra da criação Não estava em ordem minha Não sei se diante Já tinha galinha, galo ou poleiro Não sei quem nasceu primeiro Se ovo, galo ou galinha Como explicar a imensa sabedoria Dessa gente simples De pouco estudo e muita memória Os pesquisadores tentam entender Como os poetas do povo Dominam a arte de juntar as palavras Eu vejo que a poesia Ela é próprio fruto da terra do povo Ela não está em determinada família Ela não está em determinado código genético Ou em determinadas veias Ela é do povo para o povo e com o povo É esse gênio cultural É esse código que está aqui Dentro dessa região do Pajéu do Cariri Que faz com que as pessoas Tenham a poesia Como uma forma de comunicação E como uma forma de linguagem E como uma forma da sua própria existência Como ser humano Da geração dos grandes poetas Que deram fama a São José do Egito Restou um representante Seu José Lopes Neto De 88 anos Conhecido por Zé Catota Viola aposentada Há 10 anos Ele se aproxima com passos lentos No corpo As marcas do tempo O velho poeta Vai ao encontro das lembranças E reacende a inspiração Basta dar um mote Sou o último grande poeta De São José do Egito O mote que a mim foi dado Por uma jovem perfeita Honesta, boa e direita Faço com todo cuidado Com respeito e delicado Deixava o meu nome escrito Embora vá tão bonito Mas a vontade é completa Sou eu o grande poeta De São José do Egito Pô, não nasce poeta Poeta, não tem formatura para poeta não Só que Deus deu o meu A inspiração vem E do juiz da gente Daquilo que a gente pensa E o velho poeta Tem a receita Para quem quiser arriscar O que precisa Para ser bom poeta É ter muito juízo Pensar pouco Falar muito O que for preciso Talvez um ditado Ajude a explicar Este dom do povo daqui Dizem que em São José do Egito Quem não é poeta É louco E quem é louco Faz poesia Hoje aqui Pra que viemos Tal é uma cantoria Pretendo falar um pouco Da capital da poesia Que na terra onde eu moro Nasce um gênio todo Que na terra onde eu moro